Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei do Big Game Spano 2, trazendo pra vocês Marvel, Spider-Man, Miles, Morales E vamos continuar de onde a gente parou, vamos lá Ok, então a gente vai continuar de onde a gente parou Vai ter gente ferida E eu não posso deixar ela fazer isso Tem razão Vamos tirar o uniforme Ok, então a gente vai continuar de onde a gente parou Que a gente foi nessa missão aqui Pra aquele vídeo não ficar longo Digamos assim, né Pô, tinha que pegar esse aqui, né mano E se eu dar uma porrada Ele é capaz de Cair Deixa eu subir aqui novamente Galera, não esquece de deixar o like aí E se inscrever aqui na foto Porque tem vídeo todo dia, galera Compartilha o vídeo que é bem importante Caralho E se inscrever aqui, né Vixi Ok Deixa eu ir pra cá agora Nossa, tem três aqui, mano O ideal aqui é ter Tinha que ter a mina, né Mas eu não tenho Enfim Deixa eu tacar a T aqui, então Vai embora E vou acabar com vocês também Nossa Por daí Muito bem Vamos lá Começando o episódio de aquação, hein Rapaziada Grudar aí, meu querido Isso Eita, nóis Calma Vem Vapo Vapo Mano, esse golpe é muito bom, mano Eita Essa aqui é a nova finalização, hein Quem tá fraco aqui, minha filha Dois por um Fica lá Não, foi um por um Ok Grudei Vamos te finalizar He he Cara, esse traje é muito maneiro Ih Nem o Spider-Man Tá pronto pra isso Ah Aqueles caras de escudo Do primeiro Homem-Aranha Nossa Eles são muito chatos O V não destrói Porra Continua com ele E esse não dá pra grudar A gente vai ver O Spider-Man Eita A ti Pega Vem ele longe do equipamento Eita, nóis Ele não aceita porrada não, hein Vapo O Vá Você da era Vai ser debaixo das pernas Isso Nossa Vapo Vamo grudar na parede, meu querido E você, vamo finalizar Toma Nossa, que botadão Acabou, né Ih, é ela, mano Você não vai levar isso Caralho, é muito foda, mano E a missão de perseguição Maneiro Tinha em querer, para Pra você roubar meu new form Vai sonhando Aí, Genki Eu trombei com a Finn O que tá acontecendo? Ela pegou o new form Tô correndo atrás dela em Manhattan Vamo lá Como é que você vai descer ela? Primeiro, pegar ela Segundo A tenha falhou, mano Vai, vai, vai Fica longe Vamo lá Ela tá tirando as coisas em mim, mano Eita, nós Que tal A gente usa palavras Que tal Você deixar de ser grudento Como é que ela não tá cansada? Ok, vamo lá Verdade, cara Ela não sobreviu a queda Tá indo bem Cadê você? Sei lá Eu tô desviando de explosões Preciso de um plano novo Eu vou fazer o que você disse Contar a verdade pra ela? É Quando eu alcançar ela Tinha em querer Eu tenho que te contar uma coisa Para Você acha que eu sou idiota? Você vai querer ouvir isso Eu juro Eita, caralho No reflexo, mano É Vamo lá Vamo lá Continua Caralho, mano Muito top Galera Vamo lá Ela desliza Galera Eu vou trocar o traje Porque parece que Que o traje não combina Pra esse tipo de cena, né? Apesar de ser um traje muito foda Digamos assim Ó, posso usar esse Eu vou usar o padrão do Miles, né, mano? Esse aqui é o que tá ocupado Vou usar esse aqui Vai Como assim, mano? Como é que eu desvio disso? Eita Como é que eu quero desvio disso, mano? Nossa Nossa Me dá um motivo pra não te matar Minha mãe ia ficar muito chateada E se revelou Miles? Podemos só Vocês dois aí Parado Caralho, mano Ela arrebentou ele, mano Tinha, ter sido melhor Acho que ela quebrou uma costela minha Nossa Mano, Homem-Aranha Viva quebrada a costela, né, cara? Foi assim no primeiro, nesse? Foi ruim Você tá na minha casa? É, eu tô em casa Meus pais voltam semana que vem Então eu vim fazer faxina Mas eu posso voltar Não, tudo bem Te ligo depois E agora? Oi, Tio Aaron Eu Preciso de um conselho Sobre o que exatamente? Sobre tudo Você tá livre? Vou terminar o que eu tô fazendo Já te ligo Valeu, cara Até daqui a pouco Eu não sei onde a Finn tá Muito menos no informe Então acho que eu vou matar o tempo Até o Tio Aaron ficar livre Exatamente A gente tem que fazer as missões agora Temos uma pista Vou fazer essa Ponto de habilidade, mano Vamos lá, habilidade Ué Ah, é aqui, né Atacar enquanto camuflado Isso aqui é o que? Aumenta a quantidade de energia Camuflagem É interessante Interessante Só fui no caldo dando bônus Isso é bom Ao derrotar o inimigo Com ataque Venha no golpe final Não consome energia Na camuflagem Isso é bom também Isso aqui é o que? Hum, não tenho mais, né? Mano, que épico, mano Essa cena foi do cacete, hein? Comendo o que vocês acharam Isso aí é louco Mas isso aqui tá muito bom E tipo assim Ela meteu o pé, né, cara? Ela fugiu Mas agora eu duvido Que ela vai querer encontrar ele Mas ele também deu Molinho de perder pra ela, mano Essas missões de perseguições Nesse jogo aqui É maravilhoso, cara Eu acho que não tem nenhum jogo Assim, em questão de perseguição A não ser no Need for Speed, né? Mas é isso aí Isso aqui é de carro Tô falando de um jogo De ação e aventura De perseguição desse jeito Igual Homem-Aranha, mano Mano, você não tem noção De como é bom Soltar a teia pelo mapa, mano É muito da hora, mano Vamos lá É um jogo que você não enjoa rápido, não, mano Apesar desse jogo que tá bem bugado Enfim, deixei um crime passar ali atrás, né? Ok, chegamos na missão aqui Parece uma festa Olha, muda Quer uma foto com ela Ela pode pedir uma pelo aplicativo É, o Genki me falou Que você pode me ajudar A achar os caras Que tão causando no Harlan Da hora, cara Eles botar isso, né? A gente nunca viu Um mood de jogo, eu acho Você seguiu eles Que perigoso E... Que coragem Eu vou lá Tentar para eles Maneiro, maneiro Checar as torres De telefonia próximas Fazer uma vigilância na rede E ver se eu consigo descobrir algo Para cortar a conexão Falou Te ligo chegando lá Uma missão Uma missão, então Vamos lá Tem impressão que o nosso HP aumentou, hein? Fazer as acobacias Pá Até agora eu não consegui fazer o impulso, cara Eu fazia direto no Tome-Aranha Chegamos Estão instalados aqui mesmo Eu vou agir E ver se consigo acabar com a operação Boa pancada aqui, Spider-Man Tem muitos aqui, mano O ideal seria Pegar esse aqui primeiro Spider-Muleque Só liga para o resultado Mas você está com ele E eu morro Para o resultado Mais um que vai para o saco De novo, né? Para os caras não ver Ah, tinha mais um aqui, mano Não, nem vi Maravilha Maravilha Nossa Pensa rápido Então vá Eita Nossa Foi um reflexo, moleque Vambora Vá, segura aí Finalizar outro Você é você mesmo Toma Aqui Amo Vamos grudar, hein Meu querido Eita É o grandão Vá, pô Vá, pô Vá, pô Vá, pô Vá, pô Toma Aí Não Eita Nossa Alguém para ele! Pode ficar para você! Vapo! Vapo! Deixa eu usar o holograma? O holograma ajuda a dar dano. Spider-Man genérico! Ai, caramba, meu fantasma! E aí, não dá mole não, mané! Vamos lá! Pô, essa voadora aqui é maravilhosa, né? Vapo! Acabou, né? Não? Vai nada, filho! Gruda aí! Gruda lá! Isso! Acabou, não? Tá bom? Beleza! Agora eu entro! Entra onde? Porta, porta! Vou abrir as portas de garagem do prédio Grandão! Deve ser a entrada! Ali, ok! A gente tem que fazer as missões secundárias para a gente poder avançar na história! Ok! Não era o que eu esperava! Deve ter mais coisa aqui! Pegadas! Que somem! Hum, ok! Vambor! Tá, mas eu quero entender porque ele tá energizado, né? O clássico não aperte! Vou apertar! Ok! Ah! Quem diria! As chamadas de webcam para a balsa estão vindo daqui mesmo! Então cortar a conexão de rede e zoar o computador vai acabar com as ordens do chefe! Exato! Ué! Eu dirijo o subterrâneo bizarro onde planejaram todo o esquema para acabar com o Harlem! Beleza, beleza, beleza! Ok! Tem uma pista para cá! O Festa Norte! A barbearia do Caleb! A usina elétrica! Todos os lugares que eles atacaram! Dinheiro! Terras! Controle! Esse cara quer tudo! Uma doideira, mano! Vamos ver aqui no computador que deve ser o principal, né? Me ajuda a fazer um ataque híbrido? Claro! Mas antes tenta V-A-N-E-S-S-A! Vanessa? Seu equipamento é de quem eu acho que é? Eita! O que é isso? Quem é você? Ai, droga! Fisk? Uma criança fantasiada fingindo ser o Spider-Man! O Rei do Crime! Eu posso mudar a conexão daqui! Só enrola ele! Fisk! Eu impedi seu esquema no Harlem! Você já era no meu bairro! Seu bairro? Que fofo! Você vai aprender que quando mexe comigo, quem paga o pato é quem você quer proteger! Ameaçou legal, mano! O que é que foi isso? Ah, eu não sei! Mas, vamos descobrir! Ok! E aí, como é que eu vou vazar daqui? Ah, sim! Eu devia voltar para o barco! E falar para a Hayley que eu dei um jeito nos caras! Vamos lá! Cara, é muito foda eu ficar soltando teia pela cidade, mano! Miles, eu falei com a Hayley! O bando do Fisk está atacando o CJ Walken Park! Eu não acabei com eles! Alguns estavam em outros lugares do bairro! Você tem que ser rápido, cara! Eles vão atrás das pessoas na festa! Ó, isso aqui é importante! Fala para a Hayley que eu estou indo! Isso aqui é easter egg, ó! Vamos pegar isso aqui! Ué! Ó! Teve uma excursão a Oscorp no nono ano! A Finn não estava feliz! Diz que um dia eles destruiriam Nova York! O bafo do diabo quase confirmou isso! O bafo do diabo é referência ao primeiro Homem-Aranha, né? Você é louco! Por isso que eu falo, é importante pegar essas paradas! Quatro dezesseis só, mano! Galera, eu estou com muito medo desse jogo ser curto, cara! Porque o jogo foi caro! E isso aqui parece mais uma DLC do que um jogo completo! Se a história for curta, eu vou ficar bolado, mano! O primeiro Homem-Aranha rendeu vinte e oito episódios, se eu não me engano, no canal! Esse aqui no mínimo tem que render vinte e um, mano! Ó! Vem! Vem! Vocês não deveriam ter se metido com o meu pai! Vem! 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 Ah é? Pode vir com tudo? Eita! Eita! Miles, eu acabei de saber que a Hayley tem um pouco de um bateiro. Estão escondidos num empolio. Eu fiquei preocupado quando não vi ninguém. Diz pra Hayley manter todo mundo lá até eu acabar com esses caras. Tá bom. Vamos ver, tu é brabo? Vamos ver se tu é brabo. Nossa! Devagar, pirado! Ah é? Então toma. Quebrei sua cara! Foi mal! Que isso, rapaz! Toma! Maravilha, o grandão é sempre mais chato de matar. Precisa bem mais que vocês pra acabar com o Harley. Vai dar uma fiesta! O cara da bazuca aqui é chato! O cara da bazuca aqui é chato, hein? O que você quer? Então pega! Gruda no chão Finaliza E você toma um botadão Vai filho, bate nele Toma Faltou uma teiazinha pra ele grudar Ok, completamos Vamos ver o que vai rolar Vamos ver o que vai dar O repórter ali atrás É a minha casa também Eu duvido Tchau, Hayley Espero te ver de novo E rolou um clima ali Essa mudinha aí não é ruim não filho Machuca ela Vambora Vamos continuar aqui Olha ele com o cachecol Eu acho que isso aqui é um novo traje Já era Já era pro Fisk no Harlem Graças a nós E nada de ir Não, Miles Graças a você Tá bom Tá certo Fomos nós dois Como é ser o Spider-Man Amigo da vizinhança do Harlem Pra ser sincero É bem legal Eu quase esqueci de te contar A Danica Hart Sobre o que a gente tem feito Ela quer que eu vá no programa Que da hora Ansioso Ansioso? Não Quer dizer Putz Que roupa eu uso Acho que não importa Afinal é um podcast E se ela ouvir que eu tô com calça de moletom E se ela quiser usar webcam Eu tenho que me arrumar Tchau Você é louco Vamos pegar isso aqui Oi, Subir Me encontra nas docas em Hell's Kitchen Tô indo pra lá Hell's Kitchen, mano Que referência Demolidor Se eu não me engano Hell's Kitchen Eu posso encontrar ela em algum lugar No centro de ciência Eu vou ser aqui embaixo Agora ela sabe que eu me enxer Ela não vai querer me ver Onde tá isso? Ah, aqui, ó Agora liberou a missão da história A gente pode fazer Isso vai ser útil Muito bem Agora cadê a missão? Ó, liberamos um novo traje, ó Que no caso é esse aqui Da hora, mano Ó, liberamos mais um aqui, ó Nossa, mano Olha esse traje, maluco E tem até o bagulho do Batman, né No antebraço, ó Caralho, maluco Muito bom E esse aqui? Traje do fim Não, esse aqui não é interessante, não Ativados Esse aqui deve ser maneiro, mano Traje de soberania roxa Vamos pegar esse aqui, galera? Nossa, esse aqui ficou muito irado Ok É, deixa eu ver se a gente beirou Criou impacto Armas do underground São destruídas Hum, deixa eu ver isso aqui Fazer mil e demora mais a escapar da teia 20 e 50 que é o quê? Tax, coma, perfeito Causa mais de 400 danos por 5 segundos Ah, isso aqui é bom, ó Ok, isso aqui é o quê? Ok Cara, que foda esse traje, galera Cê é louco, mano Deixa eu fazer uma viagem rápida Pra já não perder tempo de vídeo Cadê a missão? Fazer viagem rápida aqui Vamos de metrozão Porque nós é do povão Igual o rei noob Cê é louco Esse traje ficou muito maneiro Será que vai aparecer o traje dele? Nossa, aparece o traje dele no load, mano Nego dormindo ali no metrô Opa Muito foda, mano Esbarrando nele e tal Cara, eu tava vendo um vídeo do load desse Homem-Aranha no PS5 Nem tem load, mano Vai direto pro metrô Ok Ó, represa, ó Represa não Isso aqui é uma fábrica Ó Cara, muito foda esse traje Beleza, mano Diz aí Me fala o que tá rolando Finn Rock song Underground Nossa É muita coisa Você tem 17 Tá estressado E é um super-herói Não se cobra tanto assim Você ainda tá fazendo música? Não muito desde que eu comecei Isso Equilibre o garoto Cara, e o olho dele fica saindo fumaça, ó Cara, esse traje é muito foda É um projetinho que eu havia começado com seu pai Nossa feta A gente tinha as rimas prontas e tudo Como eu nunca fiquei sabendo disso? A gente nunca terminou Pegamos algumas amostras de sons da rua Queríamos que a cidade desse a batida Ele tinha as gravações originais E depois daquela nossa briga Mas você pode terminar pela gente E vai tirar sua cabeça do trabalho É É Tá O que é pra fazer? Encaixa Eu vou te explicar Ok Eu preparei uns hologramas pra te guiar Examine a fonte Hologramas? Tá bom Esse traje é muito maneiro Porque sai fumaça do olho dele, mano Examine os hologramas Vai desbloquear arquivos no pendrive que eu te dei E te ajudar a descobrir que som você tá procurando Agora acha o som original E grava uma amostra clara Porra, como é que eu vou saber? Essa fonte tá longe demais Chega mais perto pra acertar os níveis Voltei, galera É aquilo ali, ó Muito bem É É isso mesmo Muito bem, ó Fiz de atividade Ó, isso aqui é importante, ó Maneiro Você tinha razão Me ajudou a esfriar a cabeça Eu sei o que fazer sobre a Finn Eu tenho que ver ela E convencer a desistir de tudo Cara, cara Onde? Trinity Church Amanhã à noite Por que a pergunta? Porque tem um alvo do tamanho de Jersey nas costas Você não tem que me proteger Alguém tem que Acho que tá tramando alguma coisa Então Você disse que nunca terminou aquela fita Porque você e meu pai estavam brigados O que aconteceu entre vocês? Foi complicado A gente era parecido E Diferente Termina a fita E pegue as amostras Que eu te conto toda a história Prometo Beleza Valeu, tio Ele tava falando com alguém no telefone Tá suspeito Ó Ó Ó Ó Ó Car... Carai, mano É, rapaziada A história tá boa Ok Nossa Eu tava precisando Eu tava morto Ok Bom, galera Eu vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Pô Para de interromper mais Espero que vocês tenham gostado Compartilha o vídeo Deixa o like aí Comenta o que vocês acharam E o próximo episódio parece que vai ser épico Então eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau